Olá, eu sou Camila Rodrigues e já quero que você anote aí que o corretivo vegano da Dalla Makeup é o melhor corretivo que eu já usei até hoje, dia 16 de fevereiro de 2021. E olha que eu já testei bastante corretivo, tem olheiras escuras para quem me conhece e me acompanha aqui no canal. Se você não me acompanha, se inscreve e se não acredita que eu encontrei até o momento o melhor corretivo com o maior custo-benefício que ainda por cima é vegano, cruelty free, assiste essa resenha até o final. Eu não dava nada para esse produto aqui, comprei ele simplesmente porque eu queria fazer uma maquiagem inteiramente com produtos veganos, isso para o Natal de 2019, se eu não me engano. Tinha outros corretivos veganos para comprar no site, mas esse aqui era o mais baratinho e como eu comprei vários produtos, optei por ele. O preço médio desse corretivo da Dalla, você encontra na internet por uns R$11,00. A embalagem dele é bem simples, não gostei desse rosa, não sou muito fã de rosa, gente. A embalagem também não é muito resistente, como vocês podem ver, as letras estão saindo. Mas enfim, é uma embalagem muito prática. O aplicador é pequenininho, mas traz uma quantidade boa e suficiente de produto. Então até aí, ok. Porém, tem uma consistência mais líquida, você consegue aproveitar boa parte do produto. Ó, ele estava cheio e eu fui usando, ele começa a descer e se acumular aqui embaixo. Então dá para aproveitar bastante o produto, quase não fica preso nas paredes internas da embalagem. A Dalla oferece uma cartela de 12 cores. A minha cor é a 04 e ela simplesmente fica perfeita para mim. Eu não acreditei que eu comprei pelo site, por aquela tabelinha de cores que não tem nada a ver, geralmente, com a cor do produto real e deu certo. Acho que era o destino encontrar o meu corretivo favorito da vida até então. O cheirinho é levemente perfumado, é agradável para mim e não incomoda. E depois que você aplica, o cheiro some completamente. Ele ganha, assim, de lavada em corretivos considerados super, hiper, mega power, bons. Pasmem, escuta esse áudio. Eu dei um para a minha irmã, falei para ela testar e olha o depoimento dela. Nath, foi mal te expor aqui, mas eu precisava. Acabei de testar o corretivo. Eu comecei testando pelo 04 e 0,5, né? Para, enfim, para saber se precisava de mais escuro, mas claro, estava bom. Mas eu achei que ficou muito escuro. Não cobriu legal a olheira e ficou acima do tom da minha pele. Mas o 04 deu muito certo. Eu estou muito besta com a cobertura dele, cara. Muito, muito, muito besta mesmo. Eu, sinceramente, achei ele melhor do que o da Maki. Porque ele é mais fininho, né? Ele não fica grudento, ele fica bem mate. E a cobertura dele é maravilhosa. Amei, amei. Aprovadíssimo. Eu duvido que você vai sair ainda desse vídeo sem terminar de assistir toda a resenha depois de todas essas considerações aí. Eu vou ler para vocês o que a marca, a Dalla Makeup, promete com esse corretivo. Alta cobertura, longa duração, acabamento mate e textura super confortável. É fácil de espalhar e espumar. Não craquela. Não resseca nem acumula nas linhas de expressão. É vegano, cruelty-free, ou seja, ele é simplesmente incrível. Mas vamos para o que interessa, que são os testes. Corretivo Dalla. Vou aplicar de um lado com os dedos e com o outro com a esponjinha, que é como eu gosto de fazer. E aí vocês tenham a possibilidade de ver a cobertura nas duas formas de aplicação. Olha o quanto ele é fininho. E a cobertura dele a gente já vê na aplicação. Se tudo isso de produto saiu só com uma... Vou aplicar esse lado com o dedo. Olha a diferença. E esse outro eu vou aplicar com a esponjinha da Mari Saad. Vou aplicando também. Depois eu vou aplicar a minha pele somente com corretivo. Mesmo quando eu passo com o dedo esse lado, venho com a esponjinha depois, bem de leve. Só para tirar qualquer marcação que possa ter ficado acumulado linha. E essa aqui é a cobertura. Vou passar um pouco aqui na minha mochinha, aqui no meu bigardinho, no meu queixo. E o excesso eu vou trazer para o nariz. Nessas áreas eu vou aplicar com a esponjinha. E trago para o nariz. Para não ficar uma cor muito diferente. Aí eu venho espalhando, espumando. Muito fácil. E basicamente... É isso. Que eu faço... Na minha make do dia a dia. Vou selar. Então, a questão de selar. Eu vou deixar... Vocês já viram a diferença de aplicação. Eu já removi o excesso que geralmente fica aqui quando a gente aplica com o dedo. E agora eu vou selar apenas o lado direito com o pó. Eu vou usar o da Visela White Powder que eu tenho gostado bastante. Fazer tipo um makezinho mesmo. Selando toda a área que eu passei esse corretivo aqui. E esse lado eu vou deixar ele sem selar. Porque às vezes eu uso sem selar mesmo. E eu acho o resultado muito bacana. Mas nunca testei a duração. Então a gente vai ver a duração selado e não selado com pó. O restante do rosto eu vou matificar com o pó da RCMA. Pó translúcido. Deixa eu tirar aqui o suor. A pessoa não tá suando. Eu acho que não sou nem 9 da manhã. Selo bastante a pele com pó. Porque como a gente tem usado máscara, né? Acaba suando um pouco mais e tal. Então ajuda a durar e manter a pele matificada. E pronto. Agora eu vou finalizar essa pele e volto pra mostrar pra vocês como é que ficou a make finalizada. E agora que eu me olho direito no espelho e vejo que a pessoa tá aqui toda molhada, foi porque eu lavei o rosto. Gente, que é a preparação de pele que eu faço normalmente. Passei tônico, passei hidratante pra ir dos olhos, hidratante pra pele com vitamina C e protetor solar. É o que eu normalmente uso e testo os produtos usando esses outros produtos de skin care. Acabei de olhar o relógio aqui. Agora são 9h24. Começamos então o teste de duração. Ah, eu vou mostrar também pra vocês. Eu vou aqui fora pra mostrar na luz natural como é que fica esse corretivo aplicado. Lado aplicado com a espondinha e selado com pó. E esse lado aqui não foi selado. Ele dá uma leve acumulada enquanto ele seca. E aí eu fui tirando as marcações pra evitar que ele secasse acumulando já. E esse foi o resultado. Eu achei que essa cor 04 ficou perfeita pra mim. Como vocês viram, eu não precisei passar nem base nem nada. Só o corretivo eu já consegui dar aquela cara de mais saúde retirando as olheiras. Em corretivo, normalmente a gente não faz teste de transferência nem de resistência em água. Mas eu tô afim de testar esse daqui. Testar aqui na mão. Algumas pessoas fazem teste de base assim. Então acho ok fazer no corretivo, né? Vou espalhar com a esponjinha. Deixando uma camada generosa. Porque geralmente a gente quer alta cobertura. Esperando secar. Já secou. Vamos para o teste de transferência. Na dica. E de resistência a água. Como imaginei, limpíssimo. Voltei. Agora são 4h20 da tarde. Quase 7 horas com o antigo corretivo. E olha a situação. Ele não segura a oleosidade, ó. Tá? Mas na região das olheiras, em ambos os lados, a cobertura continua ótima, aceitável. No lado que eu não selei, ele acumulou um pouquinho. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas nesse lado com pó, tá simplesmente perfeito ainda. Vou aproveitar pra fazer um teste de transferência com vocês. Vou tirar essa oleosidade do nariz. Vamos ver se o corretivo vai sair. Papelzinho limpo, em mãos. E vamos lá. Eu tô esfregando. Só tô... Ai, meu Deus. Caiu o papel. Só tô apertando pra tirar a oleosidade. E, ó. Me dá uma transferida. Quando a gente começa a ficar com a pele mais oleosa. Mas, vê que perto. Continua bonito. Aqui saiu porque eu uso óculos. Então, não tem como. Fica lá preto. O bigode. Já suei. Ele continua aqui. Claro que eu suei. Deixei secar normalmente. Não tirei nem nada. E... Não sai assim. Acho que eu já falei que eu amo esse corretivo aqui pra vocês, né? Então, não vou falar mais nada. Cara, já vi que esse corretivo é bom. Já quero. Mas, me conta. Tem mais alguma coisa, assim, que vai me deixar louca pra ter esse corretivo? Tem, sim. Seja com o dedo, pincel, esponjinha. Com o que você preferir aplicar. Vai ser super tranquilo. Permite construção de camadas. Permite esfumar pra ficar mais natural. Eu uso ele, às vezes, sem base. Sem mais nada de maquiagem. Só pra dar uma camuflada nas olheiras. E fica natural. Eu consigo esfumar de uma forma que ele não fique marcando na minha pele. Que não fique claro aquela transição entre minha cor de pele e a cor do produto. E eu me arrisco até dizer que ele fica com um acabamento profissional. Não preciso falar mais nada, né, gente? É um corretivo muito super, hiper, mega top. E simplesmente virou meu favorito da vida até então. Acho que por trazer essa resenha e esse produto, essa descoberta pra vocês, eu já mereço um super like. Comenta aqui embaixo se você conhecia esse corretivo. Qual corretivo você usa? Será que eu já testei? Será que é melhor do que esse da Dalla? Só comentando pra eu saber. Compartilha com seus amigos e amigas. Porque, né, a gente merece transmitir essa informação adiante. Se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. E eu te aguardo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.